A campanha desde as seis e meia da manhã. Vamos juntos até as oito e quarenta. E agora eu já tô indo lá pra Itajaí, Juliana tá chegando, Juliana Senne, e vai trazer informações pra gente sobre mais um caso de agressão contra a mulher. Dessa vez, uma gestante foi atingida por golpe de faca pelo ex-marido. Ajudem todos os detalhes sobre essa ocorrência. Juliana Senne, muito bom dia pra você, traga mais informações, por favor. Oi, Márcia, bom dia pra você e pra todos. Essa mulher, que está grávida de quatro meses, foi agredida pelo ex-marido na última sexta-feira no bairro Itaipava, aqui em Itajaí. O corpo de bombeiros foi acionado e encontrou essa mulher sentada no sofá, já com os braços machucados, e também ela estava consciente e negou o encaminhamento para o hospital. Ela estava com um corte superficial feito por uma faca de serra. A vítima relatou que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e esse teria sido o motivo da agressão. A polícia militar também foi chamada, uma viatura esteve no local, mas a gente ainda não tem essa informação se esse homem, se esse ex-marido que cometeu essa agressão, se ele chegou a ser preso. Eu volto com você no estúdio.